O momento é propício para nós conversarmos sobre Tocqueville, porque Trump tem se indisposto com a imprensa. E a imprensa na América é um dos temas mais interessantes que o Tocqueville aborda no seu Democracia na América, escrito em 1835. Aliás, o Tocqueville foi para os Estados Unidos para estudar o sistema de prisões, o sistema penitenciário americano, e acabou produzindo uma obra que é muito superior a qualquer possível análise de um sistema carcerário, um sistema prisional, porque ele fez um retrato, não só dos Estados Unidos, mas ele fez uma teoria a respeito da democracia. Ele pegou aí um país com uma democracia sem passado, então, portanto, diferente das democracias europeias que poderiam vir, e ele criou basicamente uma espécie de conceito mesmo, de conceito mesmo de democracia e dos seus perigos. Então, uma das coisas que ele fez nesse livro, Democracia na América, é teorizar sobre as consequências de uma vida de iguais, as consequências do igualitarismo. A democracia tira hierarquias de sangue, tira vários vários tipos de hierarquias, e considera os homens iguais. E esta ampliação da igualdade, o Tocqueville viu como tendo uma consequência muito interessante, muito gozada, que é o individualismo. Então, veja, o individualismo não vem pela liberdade tomada solitariamente, mas vem pela liberdade que se consegue pela igualdade. Então, o que é o individualismo? O Tocqueville dizia que quando você tem pessoas que são iguais e se consideram iguais, elas olham para o lado, veem pessoas que não são mais nem menos que elas. E elas, então, acreditam que restam para resolver seus problemas a si mesmo. Para que eu vou perguntar para um paralelo, se ele é meu semelhante num sentido muito mais semelhante do que qualquer outro lugar? Ele vai dar soluções que eu posso também conseguir. Ele não é mais nem menos que eu. Então, eu crio aí o que o Tocqueville dizia que era uma filosofia prática. A América não é afeita a filosofias, não é afeita ao filosofar, ele dizia, né? Lógico, em 1835. Mas ela tem uma filosofia prática, ela nem precisa especular sobre filosofia, porque cada homem faz aquilo que Descartes mandou, ou seja, julgar as coisas pela sua capacidade própria, ou aquilo que Kant dizia, né? Do sair da menoridade para julgar as coisas pela própria razão. O Tocqueville diz a seguinte coisa, então, ele diz, veja só, a medida que o homem faz isso, o americano faz isso, ele leva os preceitos liberais ao extremo, porque realmente cada homem acredita que pode fazer tudo, sem muita dependência do outro, mas aí você tem um estranho subproduto. Quando você tem que julgar grandes coisas que envolvem vários, que envolvem temas nacionais, por exemplo, você tende, nessa circunstância, a dizer, bom, eu penso bem, o outro é igual a mim, então, portanto, pensa bem, o outro é igual a mim, portanto, pensa bem, então, os que pensam igual a mim, ou seja, aqueles que são aquilo que eu vejo como sendo a maioria, ou mesmo que eu não pensei em uma questão, mas eu olho e vejo aquilo que é a maioria, eu tendo a dizer, aí está o razoável, aí está o racional, então, eu vou pela maioria. Ora, isso cria, perigosamente, uma espécie de tirania da opinião pública da maioria, e para isso, o Tocqueville dizia o seguinte, para isso, há um remédio que os próprios americanos inventaram, que é a proliferação das associações e a proliferação dos jornais de grupos, de comunidades, de partidos, é como se as pessoas não quisessem escapar de uma maioria, então, eu tenho a minha maioria da minha comunidade, então, ela se expressa num jornal, e os jornais formam, não minorias, mas eles formam diversas maiorias que podem se diferenciar da grande maioria que se possa formar, que se poderia formar se nós estivéssemos aí num sistema mais unificado, de menos comunidade, então, se formaria uma opinião de maioria nacional, mas o Tocqueville diz, isso acontece, isso é uma base de congregação nacional dentro de uma sociedade de indivíduos individuais, mas é também uma proliferação de jornais de maiorias locais que podem divergir, então, esse lado, que é tipicamente comunitário, se casa com o lado liberal. É interessante notar que hoje em dia, principalmente nos Estados Unidos, as teorias liberais se opõem às teorias comunitaristas, aliás, o debate de filosofia política, de ciência política nos Estados Unidos gira muito em torno disso, comunitaristas diversos, diversos, liberais. E o que era alguma coisa que o John Dewey, por exemplo, dizia que era completamente desnecessário, porque liberais e comunitários não se opõem necessariamente. E nesse sentido, quando o John Dewey diz isso, ele está, de certo modo, fazendo eco para aquilo que cem anos antes disse o Toqueville, quer dizer, os Estados Unidos são um conjunto de opiniões de maioria, os jornais, a imprensa tem um papel fundamental, e ao mesmo tempo se convive, exatamente por conta disso, com um individualismo extremado. É muito significativo que essa lição toquevilliana, não esteja sendo aprendida por figuras menos cultas como o presidente americano agora, que é o Trump. Ele ataca a imprensa de maneira ostensiva e ele unifica todos os jornais, toda a imprensa, num bloco só. Então, ele faz um ataque só. E ele vai sofrer as consequências, porque o que ele não está entendendo é que a imprensa não é uma coisa só nos Estados Unidos. Ela é uma rede de tensões muito diferentes, de maiorias que se expressam muito diferentemente. É incrível que ele não tenha percebido tudo isso. É incrível que ele não tenha percebido que ele ganhou a eleição no colégio eleitoral e não no voto popular. Então, ele teria que ter muito mais cuidado no respeito com as diferenças dos jornais, com as diferenças das maiorias que se formam nas comunidades, do que ele tem. Claro que ele não tem absolutamente nada na cabeça, de uma maneira mais sofisticada e vai pôr os pés pelas mãos. Não é nenhum presidente ali, deu um azar para os Estados Unidos. Mas essa ideia do Tocqueville também se desenvolveu depois, em termos da teoria, na teoria do narcisismo, naquela teoria que vários pensadores expuseram. As maiorias expressas em jornais podem, às vezes, não fazer tanto o efeito como se gostaria que fizesse no sentido da união e prevalece um individualismo que, se vendo, às vezes, impotente, volta-se naquilo que ele é potente, ou seja, o seu trabalho privado e abandona o trabalho público. Há aí aquilo que o Sennet disse, o declínio do homem público. As pessoas se veem felizes somente e eficazes somente no plano da vida privada e não no plano da vida pública e há consequência de um interesse pela causa pública, o que é muito ruim. Bem, também para isso, o Tocqueville tinha lá o seu remédio e ele dizia que os americanos mesmo haviam encontrado esse remédio e, nesse caso, era o interesse esclarecido, a compreensão dos interesses. Ele dizia que, também aí, o jornal fazia um grande papel, fazia aí uma grande colaboração no sentido de criar maiorias, uma opinião pública de maiorias, a partir do entendimento daquilo que se tem interesse, a partir da compreensão do que se tem interesse. Não é um interesse não pensado, é um interesse pensado, é um interesse avaliador. Então, por essa compreensão do interesse, se poderia fazer prevalecer uma harmonia entre o crescente individualismo, vindo da igualdade, e o seu contraponto nas associações, nas comunidades e nas suas expressões jornalísticas, que era o fundamental para o Tocqueville. Bem, democracia na América é isso. Nesse sentido, digamos assim, bem resumido que eu quis colocar, em torno, também, do problema da imprensa que os Estados Unidos vão enfrentar com o Trump daqui pra frente. É isso. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL